Ô, Benjamin, tu vai morar com quem? Com o papai. Tu vai morar com teu pai? Uhum. Ah, pois pegue suas malinhas e a do seu paizinho ali e pode vazar. Agora não venha atrás de mamãe mais não, viu? E vocês vão morar onde? Com o papai. Oxe, melhor ainda. Pode vazar, já pode pegar as malas. Vai, vai, vaza. Vai, vaza, pegar as tuas roupas, as tuas malas, vai? Com o papai. Vai, menino. Tá esperando o quê? Agora não venha mais atrás de mamãe não, viu? Não venha atrás de mamãe mais não, que você não tem mais mãe não. Sua mãe agora é sua avó. Não. Sua avó vai ser sua mãe, seu pai. Vai não. Aí você já pode ir fazer a malinha. Vai, Simbora, pega as suas roupas no guarda-roupa pra ir-se embora. Vai, Simbora. Chama teu pai pra tu ir-se embora, Benjamin. Bora, vai. Bora, bora, Simbora. Vai, pega lá a roupa pra ir-se embora. Eu pego a bolsa. Vai, pega ali o olho pra mim. O chapai é pra cair.